E ontem o Paulo Dantas inaugurou um trecho da duplicação da rodovia L-220 lá em Batalha. Esse novo trecho de 53 quilômetros começa aqui em Arapiraca e segue pelo sertão alagoano. O Jânio Barbosa esteve acompanhando toda essa movimentação, esteve presente também o deputado Ricardo Nezinho e nós vamos ouvir o que ele falou lá durante o evento. E o deputado Ricardo Nezinho, deputado, obras importantes para a cidade de Arapiraca e você como sempre nessa linha de frente também trabalhando com o governador e também com os demais munícipes. Um momento importante porque estamos vendo hoje nesse momento a inauguração dessa belíssima duplicação de Arapiraca Batalha porque faz com que a gente possa realmente ver Arapiraca cada vez mais no seu desenvolvimento. Essas duplicações de Arapiraca Batalha, de Arapiraca Palmeira dos Índios, de Arapiraca São Sebastião, de Arapiraca Maceió e isso nos potencializa economicamente. Além do mais, a gente sabe que traz mais segurança nas rodovias. E hoje, no momento muito importante, essa assinatura do Hospital Metropolitano. Hoje, fizemos, vemos hoje, estamos lá hoje e o governador Paulo Dantas assinando a ordem de serviço. Como eu falei aqui, há doze anos atrás, tínhamos oito hospitais. Hoje, desses oito hospitais que tínhamos, quatro fecharam. Que foi o Afra Barbosa, o Memorial São Lugo, Santa Maria e Pedro Albuquerque. Então, esse Hospital Metropolitano vem numa hora importantíssima para que a gente possa dar qualidade de vida e saúde ao Arapiraquense ou Agrestino Sertanejo. Parabéns, tá bom, deputado? Inclusive, Arapiraca nos cem anos é também um belo do presente. Com certeza. A Arapiraca, ela está vivenciando um momento muito bonito. Tanto pela gestão do prefeito Luciano Barbosa, como pela gestão do governador Paulo Dantas. Então, são obras entregues, obras estruturantes e importantes para o nosso município. Perfeito, obrigado. O deputado é na correria, tem grandes coisas para fazer. Agradecendo a ele pelo carinho, sempre com a Ano Novo, Tandor Rádio 96 FM. O deputado Ricardo Dezinho, a gente ouviu aqui no som da primeira em tudo. Essa é uma obra que vai diminuir o tempo de viagem até Maceió. E é um sonho que se torna realidade aí para os moradores da região. E durante a cerimônia, o governador destacou a importância da duplicação para o desenvolvimento do sertão alagoano. Muito bem, trazendo mais informações dessa grande quinta-feira de grandes inaugurações. Vamos ouvir aqui mais uma vez o governador Paulo Dantas, ao lado do prefeito Luciano Barbosa e do ministro Renan Filho. Vamos acompanhar aqui essa coletiva, depois de inaugurar a duplicação de Arapiraca, a cidade de Batalha, 50 quilômetros. Vamos agora falar desses mais outros. É uma alegria enorme nós estarmos aqui em Arapiraca, uma cidade que tem uma significância tão importante para o desenvolvimento do estado de Alagoas e, sobretudo, dessas três regiões do Baixo São Francisco, do Agreste e do Sertão. Quando Arapiraca cresce, essas três regiões e o estado de Alagoas crescem juntos. E quando a gente promove uma infraestrutura eficiente, a gente permite que o setor produtivo tenha condição de investir mais, gerar mais empregos, conquistar mais mercados, chegar mais rápido e com segurança aonde deseja. São 50 quilômetros de duplicação de Batalha Arapiraca, de Arapiraca a Batalha. Um investimento de 121 milhões de reais e, com certeza, é uma obra histórica e fundamental. Porque hoje as pessoas já saem de Batalha e vão direto para Maceió por vias duplicadas. Fernando, aquele trecho que está parado da rodovia da L-110 de Arapiraca a São Sebastião, tem previsão de retorno? Olha, nós vamos retornar agora naquele trecho após o inverno. Temos previsão de inaugurar o trecho ainda no primeiro semestre do ano de 2025. Tivemos problemas sérios com relocação de postes e também com desapropriações. Agora é importante colocar que agora no mês de agosto, no mês de setembro aproximadamente, nós vamos estar inaugurando o trecho importante aqui da duplicação de Palmeira dos Índios a Arapiraca, que é o trecho de Palmeira dos Índios a Igaci. E até o primeiro trimestre do ano de 2025, vamos estar concluindo essa duplicação de Arapiraca a Palmeira dos Índios. Também será um momento muito importante, será uma alegria enorme poder levar tantas obras estruturantes para o povo de Alagoas. Nós aqui também tivemos no canteiro de obra do Hospital Metropolitano do Agreste, que vai ser construído aqui em Arapiraca, lá com o prefeito Luciano, também com o deputado Ricardo Nezinho, com o deputado Isnaldo Bulhões, com o deputado Gilvan Barros, com o ministro. Um investimento de R$ 126 milhões. Já temos R$ 82 milhões garantidos por parte do governo federal, através do Ministério da Saúde. O governo do estado vai entrar com um complemento de R$ 44 milhões. Já temos R$ 41 milhões na conta do estado e a obra começou hoje. Lá nós temos mais de 100 funcionários da construtora já pegados no serviço e temos também equipamentos que foi contratado pela empresa que venceu a licitação e que vai tocar essa obra. Nos próximos 20 meses vamos voltar aqui para inaugurar este hospital que vai fazer parte de uma rede, de um conjunto de investimentos que o governo de Alagoas vem fazendo nos últimos anos. E o ministro Renan Filho ressaltou que a duplicação da rodovia é um marco para o transporte e a logística em Alagoas. Ele falou o seguinte, estamos investindo no futuro do nosso estado, facilitando o acesso e incentivando o crescimento do turismo. A melhoria na infraestrutura rodoviária é essencial para atrair novos negócios e fomentar o desenvolvimento sustentável. Iniciei essa duplicação em minha gestão no governo e muito me orgulha vê-la evoluir e o governo Paulo Dantas ter chegado ao sertão com a duplicação que em breve chegará a Delmiro Gouveia, foram as palavras do ministro Renan Filho. Muito bom, não é? Uma obra muito bacana. Vai ajudar muita gente. Realmente facilitar todo mundo, na vida de todo mundo.